Salve, salve, galerinha que curte o meu canal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, eu lancei há pouco tempo esse vídeo aqui, 10 motivos para você comprar um Xbox One e não um Playstation. A segunda parte foi lançada ontem à noite, 9 horas atrás e já está no canal. E se você quiser assistir do motivo 6 ao motivo décimo, o décimo motivo, beleza? Então é isso aí, vai estar aqui na descrição também, vou colocar para vocês assistirem. A notícia de hoje aqui, galera, é uma notícia rápida aqui, não vou nem gravar com webcam, convide isso aí bem rápido para vocês. Mixer, teste em vídeo, broadcasting, read USB webcams on Xbox One. É o seguinte, eu até vi em um canal falando que a webcam já estaria disponível para testar USB, qualquer tipo de webcam no Xbox One. Só que ele falou Xbox One X, tanto é que isso gerou algumas dúvidas nos comentários que eu fui dar uma olhada. Algumas pessoas falando, poxa, seria bom se a Microsoft também colocasse no Xbox One normal. Cara, isso vai ser para todos os Xbox. Só que lembrando que ainda está em fase Alpha, que são aqueles primeiros insiders que recebem as primeiras atualizações, que são aquelas atualizações críticas, que podem haver vários bugs e tal. Então, são aqueles que testam e dão o seu feedback para a Microsoft, para que eu possa atualizar o serviço e assim conseguir colocar lá, melhorar os bugs, corrigir os bugs e conseguir melhorar e colocar a melhor experiência para o consumidor. Aqui está a matéria aqui, eu traduzi aqui, pelo menos para a gente ter uma noção mais ou menos do que está se passando. Mas eu acho que o Google Tradutor não traduz assim, vamos dizer, fielmente, mas dá para a gente ter uma ideia do que está se passando ali. Vamos lá. No Mixer, ficamos impressionados continuamente com o número de jogadores que abraçam e desfrutam da transmissão fácil de usar que o Mixer oferece no Xbox One. Estão igualmente entusiasmados com a nossa jornada com os fãs. Já ouvimos falar de muitos que transmitiram pela primeira vez, bem como aqueles que adoram poder compartilhar a jogabilidade com os amigos no Xbox Live regularmente. Um pedaço do feedback comunente ouvido em torno de usar uma webcam USB existente para compartilhar imagem e vídeo ao lado de sua jogabilidade. Está meio pequeno aqui, também difícil para mim ver. Semelhante ao uso da câmera Kinect, hoje, seu feedback é fundamental e estamos fazendo esse pedido uma realidade, mas precisamos de sua ajuda. É basicamente um dos motivos que eu falei lá no vídeo, de por que você compra um Xbox One e não um PS4. Até o, acho que foi o nono motivo, ou o oitavo, sei lá que eu falei, que seria essa parada do Insider. Que o que eles fazem? Ele ouve o consumidor e traz o que você quer para o console. E uma das coisas agora que está sendo feita no console é justamente o pedido dos consumidores, o webcam. Por exemplo, a própria Kinect, mesmo, eles já abandonaram o Kinect. O Kinect é uma bosta. Eu não jogo nada no Kinect, não tenho interesse de jogar jogo nenhum no Kinect. O único jogo do Kinect que era bacana e tinha até campeonato lá, é aquele de dança lá da Ubisoft, até esqueci o nome lá. É aquele lá que tinha até campeonato, aquele que era o mais bacaninha. Mas mesmo assim, para mim, eu não tenho interesse. Então, se eu fosse comprar um Kinect, logicamente seria só para transmissão, para usar como câmera. Então, não tendo a necessidade de usar o Kinect, podendo usar uma própria webcam, como eu já estou querendo comprar para usar no PC. Então, cara, ela também vai funcionar no Xbox. Isso é sensacional. Tá ligado? Mas vamos continuar aqui a matéria, pelo menos para vocês entenderem aqui, porque ela não está ainda disponível para todo mundo. A partir de hoje, hoje já está funcionando. O suporte para webcams, USB no Xbox, o ano, são todos Xbox. Chega para Xbox Insiders, Preview, Alpha, Ring. São os previstos, são os primeiros lá que testam as coisas. Depois, eles vão disponibilizando para mais pessoas. Logicamente, testando lá e aprimorando mais a sua experiência. Incluindo a capacidade de conectar e usá-la para transmissão no mixer. Aqueles dentro do Alpha, Ring, do programa Xbox Insider, verão essa funcionalidade tão cedo quanto hoje. E lançarão mais Insider nas próximas semanas. Eles lançarão o serviço para mais Insider nas próximas semanas. Ajude-nos a testar esse recurso e prepará-lo para o horário nobre. Basicamente, preparar para que seja corrigido todos os bugs. Preparar para que seja jogável para todo mundo corrigindo bugs e melhorando a melhor experiência possível. Então, você que é Alpha Insider, Preview Alpha, Hang, Hang, não sei como é que fala isso aqui. Você já pode testar isso e dar o seu feedback de como está funcionando aí. Para que eles possam aprimorar mais e mais essa ideia. Para que chegue o mais rápido possível para todos nós. Beleza? Então, galera, é basicamente isso daí. Vai chegar para todo mundo. Para o Xbox One, Xbox One S. Para o Xbox One X. Mas, basicamente, ainda está em fase teste. Mas, fique tranquilo que você vai receber também. Isso daqui é uma das coisas. Porque o Xbox One vai suportar várias coisas USB. Seja teclado, mouse, também webcam. E qualquer, sei lá, dispositivo que funcione USB também. Beleza? Então, é isso aí. Deixa um comentário aí de qualquer coisa aí, tá ligado? Tamo junto. É nóis. E foi! Tchau, tchau.